Oi gente, meu nome é Lívia Fernanda e eu vim aqui porque esse curso que eu tô passando aqui, essas aulinhas legais aqui, essa série aqui, iniciantes, só vai ter aulinha rápida, prática, pra quem tá iniciando no biscuit. Eu trouxe essas bases aqui, ó, feita pela Bose, embalagens Bose, vou deixar na descrição pra vocês. E assim, a maioria dos vídeos que eu posto lá na Vigo Vídeo não vai ter sempre aqui, então segue eu lá na Vigo Vídeo, tá bom? Eu espero que vocês gostem, e gente, por favor, deixa nos comentários as dicas que vocês querem que eu traga aqui pra vocês. Traga, trago, trago, eu trago, tá bom? Beijo, gente, fica com Deus e deixa o joinha, tá? Senão o YouTube vai entender que vocês não tão gostando. Então, se vocês querem mais, por favor, deixa o joinha e compartilha, tá? E se inscreva se não é inscrito ainda no canal, tá bom? Beijo! Querem incrementar as suas bases acrílicas? A gente vai precisar de base, tecido a sua escolha, cola PVA extra, olha que graça que fica. Uma coisa, vocês podem estar utilizando termolina leitosa e cola branca. A cola que eu utilizei aqui foi da Inkway, tá? Cola branca PVA. E vocês podem usar termolina também, não vai ter problema nenhum, aí permeabilize e pode usar no bolo, tá bom?